Capítulo 34 Quando recobrei a consciência, estava com a boca seca e parecia que um percussionista tinha se alojado em meu cérebro. Só me sentir assim uma vez antes, num dia em que uma amiga dormira lá em casa e a gente acabara bebendo uma garrafa inteira de vinho barato. Exceto que daquela vez eu havia acordado suado e com o calor, e agora estava tremendo de frio. Levantei a cabeça do cobertor áspero, onde estava apoiada e me forcei a abrir os olhos. As formas permaneceram borradas e indistintas por vários minutos. Apoiando as palmas ao lado do corpo, tentei me sentar, mas fui acometida por uma súbita tonteira. Estava descalça e com os braços descobertos. Alguém havia tirado meus sapatos, as meias e suéter, deixando-me apenas de jeans e uma camiseta de alça. Minha pele estava toda arrepiada em resposta à temperatura congelante de onde quer que eu estivesse. Sabia que era um lugar fechado. O zumbi do baixo das lâmpadas e de vozes distantes me diziam pelo menos isso. Por fim, meus olhos desanuviaram, e quase desejei que tivessem continuado fora de foco. A jaula onde me encontrava lembrava daquelas usadas em canis. As barras pretas e largas pareciam espaçadas o bastante para que conseguisse enfiar a mão. Quem sabe? Ao erguer os olhos, percebi que não havia espaço suficiente para ficar em pé. Ou me deitar completamente esticada sem tocar nas barras. Correntes e algemas pendiam do teto. Um par estava fechado em torno dos meus tornozelos gelados e dormentes. Invadida por uma onda de pânico, me forcei a inspirar e saltar o ar algumas vezes, enquanto corri os olhos de maneira frenética pelo entorno. A minha era apenas uma, entre várias jaulas. Uma brilhante substância preta ou vermelhada revestiu o interior das barras e envolvia as algemas. Disse a mim mesma repetidas vezes que precisava manter a calma, mas não adiantou. Virei de costas e procurei me sentar de um jeito que conseguisse estender os braços para tentar saltar aqueles troços dos tornozelos. Assim que meus dedos tocaram metal, uma dor abrasiva subiu por meus braços, direto até o cérebro. Soltei um grito e puxei as mãos. Com um pavor profundo que ameaçava me engolir como uma maré enchente. Estendi as mãos para as barras, mas outra fisgada de dor semelhante me fez ecoar de imediato. Um grito irrompeu da minha garganta, ao mesmo tempo que apertava as mãos junto ao peito, tremendo. Era a mesma dor que eu havia sentido quando o fumante encostara aquele objeto no meu rosto. Tentei acessar o poder que havia em mim. Podia usá-lo para arrombar a jaula sem tocar nelas, mas não encontrei nada. Era como se eu estivesse oca ou desligada da fonte, indefesa, encurralada. Percebi um movimento sob o montuado de tecido na jaula, mais próxima que, de repente, se ergueu. Era uma pessoa. Uma garota. Com um coração martelando com força contra as costelas, observei a se sentar e afastar do rosto pálido algumas mechas compridas e encebadas de cabelos louros. Ela se virou para mim. A garota tinha meia idade, talvez um ano a mais ou a menos. Um feioso hematoma rocheado acompanhava a linha do cabelo e descia pela bochecha esquerda. Ela seria bonita se não estivesse tão magra e maltratada. A menina suspirou e abaixou o rosto. Eu costumava ser bem bonita. Será que ela havia lido a minha mente? Eu... Sim, eu lia sua mente. A voz soava áspera, grossa. Ela correu os olhos pelas outras aulas vazias e, em seguida, os fixou nas portas duplas. Você é como eu, acho. Propriedade do Didalus. Por acaso conhece algum alienígena? Riu e apoiou o queixo pontudo sobre os joelhos dobrados. Imagino que não faça ideia do motivo de estar aqui. Didalus? Que diabos era isso? Não. Na verdade, não sei nem onde estou. A garota começou a se balançar para frente e para trás. Você está no armazém. Uma espécie de contêiner para transporte. Não sei em qual estado. Eu estava apagada quando eles me trouxeram. Tamborilou os dedos pequenos sobre o hematoma. Eu não estava assimilando. Engoli em seco. Você é humana, certo? Outra risada engasgada e sem o menor humor ressoou pelo ambiente. Não tenho mais tanta certeza. O DOD está envolvido nisso? Perguntei. Continue falando. Eu não surtaria completamente se continuasse falando. Ela sentiu. Sim, não. O Didalus está. Mas ele é um braço do DOD. Foram eles que me puseram aqui. Mas você? Os olhos dela se estreitaram. Eram de um castanho bem escuro, quase preto. Só consegui captar fragmentos. Dos pensamentos. Dos caras que te trouxeram. Mas você está aqui por outro motivo. Muito tranquilizador. Qual é o seu nome? Mo. Gemeu a garota. Levando a mão aos lábios secos. Todo mundo me chama de Mo. Pelo menos. Costumava chamar. E o seu? Kate. Aproximei-me um pouco mais. Tomando cuidado para não encostar. Nas barras da jaula. O que você não estava assimilando? Eu não estava cooperando. Mo abaixou a cabeça. Escondendo o rosto atrás dos cabelos encebados. Tenho a impressão de que eles sequer acreditam que estejam fazendo algo errado. No que diz respeito a eles, é tudo uma grande área cinzenta. Egui o queixo. Tinha outra pessoa aqui. Um rapaz. Mas ele não era como a gente. Eles o levaram um pouco depois de te trazerem. Como ele era? Indaguei, pensando no Dawson. Antes que ela pudesse responder, o eco de uma porta batendo ao longe, reverberou pelo cômodo grande e gelado. Mo se afastou e envolveu os olhos com os braços finos. Finge estar dormindo quando eles entrarem aqui. O que te trouxe não é tão mal quanto os outros. Você não vai querer provocá-los. Pensei no fumante em seu parceiro. Meu estômago revirou. O que... Shhh! Sussurrou ela. Eles estão vindo. Finge que está dormindo. Sem saber o que fazer, recuei até o fundo da jaula e me deitei, apoiando um braço sobre o rosto para que pudesse espiar sem ser vista. A porta se abriu e dois pares de pernas vestidas com calças pretas entraram. Em silêncio, eles se aproximaram das nossas jaulas. Meu coração voltou a bater furiosamente, piorando minha dor de cabeça. Eles pararam na frente da jaula da Mo. Vai se comportar hoje? Perguntou um dos homens. Havia um tom de riso em sua voz. Ou vamos ter que fazer isso do jeito mais difícil? O que você acha? Rebateu ela. O homem riu e se curvou. Um par de algemas pretas balançava em sua mão. A gente preferiria não estragar o outro lado do seu rosto docinho. Fale por você, interveio o segundo homem. A vaca quase me deixou estéreo. Tente me tocar de novo, disse Mo, que você vai ficar. Ele abriu a jaula e ela imediatamente partiu para cima deles. Mo, porém, não era páreo para os dois. Eles a agarraram pelas pernas e a puxaram para fora até que ela estivesse deitada sobre o piso de cimento frio. O que a xingara virou a de bruxos rudimente e pressionou o rosto dela contra o show. Ela soltou um grunhido quando ele apoiou um joelho no meio das suas costas e puxou seus braços para trás. E então, um leve grito quando as algemas se fecharam em torno dos pulsos. Eu não podia ficar parada observando aquilo. Ignorando a náusea, me fosse a me sentar. — Parem com isso! Vocês a estão machucando! O que a prendia no chão virou a cabeça e franziu sem o homem ver. — Olha só, Ramírez! Essa aí acordou. — E temos ordem de deixá-la em paz, retrucou Ramírez. — Estamos sendo muito bem pagos para fingir que ela não está aqui, Williams. Bota logo o negócio nela e vamos embora daqui. William saiu de cima da Mo e se aproximou da minha jaula. Ajoelhando-se para que os nossos olhos ficassem no mesmo nível. Ele não era muito velho. Algo em torno dos 25 anos. A expressão depravada naqueles olhos azuis me assustou mais do que as jaulas. Botaram o que em mim? — Ela é bem bonita. Recuei, com vontade de cruzar os braços sobre o tecido fino da minha camiseta de alça. — Por que estou aqui? Minha voz tremeu, mas não desviei os olhos dos dele. Williams riu. Lançou um olhar por cima do ombro. — Escuta só, ela está fazendo perguntas. — Deixe a garota em paz. Ramírez suspendeu uma silenciosa amor. A cabeça dela pendia para a frente, o rosto encoberto pelos cabelos. — Temos que levar essa aqui de volta para o centro. Vamos. — A gente pode apagar a mente dela depois e se divertir um pouco. Encolhi-me diante da sugestão. Será que eles podiam fazer isso? Apagar a memória de alguém? Tudo que eu tinha eram as minhas lembranças. Meus olhos tardejavam de um para o outro. Ramírez soltou um palavrão por entre os dentes. — Anda logo, Williams! Quando Williams começou a se levantar, afastei-me ainda mais. — Espera! — Espera! Por que eu estou aqui? Ele abriu a jaula com uma chave pequena, agarrou as correntes e deu um puxão forte que me fez cair de costas. — Não faço a menor ideia do que ele quer com você e não dou a mínima. Deu outro puxão nas correntes. Agora seja uma boa menina. Querendo mostrar o quanto eu apreciava a sugestão, comecei a chutar. Se eu conseguisse passar por ele, meu pé o acertou bem debaixo do queixo, lançando sua cabeça para trás. O Williams revidou com um soco em meu estômago que me fez dobrar ao meio. Enquanto eu tentava recuperar o fôlego, ele segurou meus pulsos com uma das mãos e com a outra puxou um par de algemas presas a uma segunda corrente que pendia do teto. — Não! gritou Mo. — Não! O medo na voz dela aumentou meu próprio, de modo que voltei a lutar com renovada energia. Não adiantou. Williams fechou as algemas em volta dos meus pulsos. E meu mundo explodiu em dor. Comecei a gritar. E não parei. Meus gritos só cessaram quando eu já não consegui emitir nenhum som que não sussurro rouco. Minha garganta estava em carne viva. Apenas gemidos e choramingos incontroláveis escapavam da minha boca. Fazia horas que os homens tinham saído com amor. Horas de nada além de uma dor abrasiva e debilitante que subia por meus braços e parecia ricochetear dentro do cérebro. Era como se minha pele estivesse sendo arrancada. Rasgada para que pudessem acessar o que quer que houvesse embaixo. Minha consciência começou a oscilar. Os momentos de apagão eram uma bênção. Uma breve trégua que terminava rápido demais. Eu acordava só para me ver mergulhada no mundo onde a dor ameaçava destruir minha sanidade. Por várias vezes achei que fosse morrer. Aquilo precisava terminar em algum momento. Porém as ondas de agonia continuavam vindo varrendo meu corpo me sufocando. Minhas lágrimas tinham cessado juntamente com os gritos. Tentava não me mexer nem me contrair ao sentir as fisgadas. Isso só tornava tudo pior. Já não estava mais com frio. Talvez porque não conseguisse sentir nada além da aflição indescritível produzida por qualquer que fosse substância que revestia as algemas. No entanto apesar de tudo eu não queria morrer. queria sobreviver a isso. Em determinado momento escutei as portas abrirem. Cansada demais para erguer a cabeça fitei cegamente o brilho metálico das lâmpadas que incidia que incidia através das barras. Será que eles tirariam as algemas? não consegui sequer prender a respiração. KJ Baixei os olhos para os cabelos grisalhos o rosto bonito e o sorriso charmoso que havia conquistado um espaço em minha vida e na cama da minha mãe. O namorado dela o primeiro homem em quem ela prestara atenção após a morte do meu pai tinha quase certeza de que ela o amava o que tornava tudo muito pior. Não dava a mínima para o que isso podia significar para mim. já que tinha minhas suspeitas antes para não falar na leve antipatia por ele estar tomando o lugar do meu pai mas minha mãe ela ficaria arrasada. Como estão as coisas por aí? Perguntou ele como se realmente se importasse. Ouvi dizer que esse revestimento é doloroso para os Luxem e pessoas como você. É basicamente a única coisa que consegue incapacitar tanto eles quanto os que sofreram mutação. Essa reação estranha é produzida por Onix misturado com outras pedras como rubis. É como duas partículas eletromagnéticas batendo uma contra a outra tentando se afastar. É isso que está acontecendo com as suas células mutantes. Ele afrouxou a gravata. Sou o que o DOD chama de espião mas estou certo de que você já deduziu isso. Você é uma garotinha esperta e provavelmente está se perguntando como eu descobri, certo? Na noite em que te trouxeram para a emergência após você ser atacada percebi que a sua recuperação foi rápida demais. Além disso o DOD já estava de olho em você por causa da sua amizade com os Black. E por ser um médico uau ele perceberia de cara uma recuperação anormalmente rápida. Um forte desprezo se espalhou por mim como uma infecção. Precisei de várias tentativas para conseguir proferir algumas palavras arranhadas. você começou a namorar minha mãe só para ficar de olho em mim? Ao vê-lo dar uma piscadinha senti vontade de vomitar. Seu filho da puta. Bom, namorar sua mãe teve seus benefícios. Não me entenda mal. Eu gosto dela. Kelly é uma mulher adorável, mas eu queria esmurrá-lo. Transformá-lo empater. Você contou a ele sobre o Dawson e a Bethany? Ele abriu um sorriso, deixando a mostra uma fileira de dentes brancos perfeitos. Os dois já estavam sendo monitorados pelo D.O.D. Eles fazem isso sempre que um Luxem se torna muito próximo de um humano, na esperança de que o humano acabe sendo transformado. Eu estava hospedado com os pais dela quando Bethany voltou da caminhada. Tive as minhas suspeitas e estava certa. Você estava doente. Um lampejo de algo sombrio cintilou nos olhos dele. Hum? Vejo que andou pesquisando o meu respeito. Como não disse nada, Will abriu um sorrisinho presunçoso. Mas não vou ficar doente nunca mais. Pisquei. Ele havia vendido sua própria família. Eu trouxe os dois primeiros e... Bem, todos sabemos o que aconteceu. Ele se ajoelhou e inclinou a cabeça ligeiramente de lado. Mas você é diferente. Sua febre foi mais alta e sua resposta ao soro milagrosa. Além disso, você é mais forte do que a Bethany. Soro? É. Ele se chama de Dalus, em homenagem ao setor do DOD responsável pelos humanos híbridos. O governo vem trabalhando nisso há anos. Uma mistura de DNA, humano e alienígena. injetei o soro em você assim que ficou doente, riu. Vamos lá. Você acha que teria sobrevivido a uma mutação dessa magnitude sem ajuda? Ai, meu Deus. Entenda. Nem todos os humanos sobrevivem à mutação ou ao soro desenvolvido para ampliar seus poderes. É isso que o de Dalus está tentando descobrir. Porque só algumas pessoas, como você, a Bethany e o Blake, respondem bem à mutação, enquanto outras não. E no seu caso, escutei dizer que você respondeu extraordinariamente bem. Ele havia injetado alguma coisa em mim. Senti-me violada de uma forma inteiramente nova. A raiva continuava crescendo, eclipsando a dor. Por quê? Grunhi. Will parecia satisfeito, animado. É simples. Demon tem algo que eu quero e você irá assegurar que ele se comporte por tempo suficiente para que nossa reunião termine de maneira benéfica para todos os envolvidos. De mais a mais, tenho algo além de você que ele fará qualquer coisa para reaver. Ele vai te matar, Rosnei, sentindo os músculos se contraírem. Duvido muito. De qualquer forma, é melhor você ficar quietinha, continuou ele em tom de conversa. Acho que você pode ter causado algum dano permanente às suas cordas vocais. Estava lá embaixo há algum tempo, esperando que você parasse de gritar. Lá embaixo. Dei-me conta de que estávamos provavelmente no mesmo armazém que o Demon tinha tentado investigar na noite em que eu me deparara com dois oficiais. Incomodada, tentei me mexer e gemi quando ele deu um puxão nas algemas, fazendo-as encostar novamente na minha pele. Acho que desmaiei por alguns segundos, porque quando reabri os olhos, Will havia se aproximado um pouco mais. Você sabia que o poder de cura dos Luxem enfraquece à medida que aumenta? O intervalo de tempo entre o ferimento e a cura? Pois é. Acha que ele talvez não seja capaz de dar um jeito na sua voz. Inspirei fundo, mas o ar entrou arranhando dolorosamente minha garganta já em carne viva. Vá se foder. Will riu. Não fique zangada, Kate. Não desejo fazer mal nenhum a ele, nem a você. Só preciso que você se comporte enquanto Demon e eu negociamos. Se ele fizer o jogo direitinho, vocês dois saíram daqui vivos. Uma fisgada inesperada de dor sacudiu meu corpo, fazendo-me enrijecer e ofegar. Era como se minhas células estivessem realmente batendo umas contra as outras, tentando se afastar. Ele se levantou e apoiou as mãos na cintura. Cheguei a achar que tinha perdido tudo nesse último fim de semana. Você pode imaginar o quanto fiquei irritado quando eu descobri que Von estava morto. Era para ele ter te trazido para mim naquele dia. O pobre garoto não fazia a menor ideia de que o próprio tio estava trabalhando para sabotar o que quer que a Nancy o tivesse mandado fazer. Ele riu de novo e correu os dedos pelas barras. Uma tremenda sacanagem se você parar para pensar. Von sabia que Nancy ficaria puta se descobrisse e que provavelmente descontaria no pequeno amigo alienígena do Blake. Mas quem sou eu para falar dele? já que entreguei a Bethany e o Dawson. Devia ter tentado com eles mas não pensei nisso. Dawson é muito parecido com o irmão. Ele teria feito qualquer coisa pela Bethany. A raiva sobrepujou a dor tão ardente quanto. Você. Will parou na frente da jaula. Até onde eu sei ainda não funcionou. Não fazia ideia do que ele estava falando mas as peças estavam começando a se encaixar. Will trair a própria sobrinha. As transferências bancárias agora faziam sentido. Ele vinha pagando Von. Mas para quê? Não sabia. O que quer que fosse era o bastante para fazer com que o agente se virasse contra o D.O.D. E também explicava porque ele havia impedido o sobrinho de contar a Nancy sobre o meu progresso. Não se preocupe. Demon é esperto. Virou meu velho celular sorrindo. Ele respondeu a sua mensagem. E vamos dizer que o que eu mandei de volta irá trazê-lo direto até nós. Apesar da dor tentei me concentrar no que ele estava dizendo. O que você quer com ele? Will jogou o telefone de lado e fechou as mãos em volta das barras. Seus olhos encontraram os meus e pude perceber a animação de novo. O brilho de empolgação quase infantil. Quero que ele me transforme. Capítulo 35 Eu esperava um monte de coisas. Tipo ele querer que o Demon aniquilasse uma cidade inteira ou roubasse um banco. Mas que o transformasse. Se a dor não estivesse consumindo minhas forças, eu teria rido do absurdo. Will deve ter percebido o que eu estava pensando pois franziu sem. Você não tem ideia do que é realmente capaz de fazer? O que é dinheiro e prestígio em comparação com o poder de forçar as pessoas a te obedecerem, de jamais ficar doente, de não poder ser impedido por nenhum humano ou forma de vida alienígena. Os nós dos dedos ficaram brancos. Você não entende, garotinha. Sei que viu seu pai sucumbir ao câncer e tenho certeza de que foi terrível, mas não faz ideia de como é sentir que seu corpo se virou contra você. Do que é essa luta diária só para sobreviver? Ele se afastou das barras. Ficar doente e ver a morte de perto muda uma pessoa, Kate. Eu sou capaz de fazer qualquer coisa para jamais me sentir tão fraco, tão impotente de novo. E acho que seu pai se sentiria da mesma forma se tivesse tido a oportunidade. Estremeci. Meu pai jamais machucaria ninguém. Will abriu um sorriso. Sua ingenuidade é comovente. Eu não era ingênua. Conhecia meu pai, sabia o que ele faria. Outra onda de dor insuportável me obrigou a fechar os olhos. Quando ela cedeu, pude perceber algo diferente no ar. Demon havia chegado. Meus olhos se voltaram para a porta e Will se virou em expectativa, embora ninguém tivesse feito nenhum ruído. Ele está aqui, não é? Você pode senti-lo? Seu tom era de alívio. Todos nós suspeitávamos dele, mas podíamos estar errado. Só depois que o Blake matou Adam e feriu gravemente a Dee, foi que pudemos confirmar que tinha sido o Demon. Olhou de relance para mim. Fique feliz pelo fato de que ninguém além de mim sabe disso. Quando tudo terminar, poderemos ir embora felizes e contentes. Se a nem se soubesse de alguma coisa, nenhum de vocês dois sairia daqui hoje. Olhou novamente de relance por cima do ombro. Quero que você decore o seguinte endereço. Rua Esperança, 1452 e Moorfield. Demon irá encontrar lá o que está procurando, mas ele só tem até a meia-noite. É a sua única oportunidade. Era o mesmo endereço anotado no papel que o encontrara, mas não fazia diferença. Tinha certeza de que o Demon iria mandar o Will dessa para melhor. Nesse exato momento, as portas duplas se abriram com tanta força que bateram de encontro as paredes brancas de cimento. Demon passou, de cabeça baixa e com os olhos parecendo duas órbitas brilhantes. Mesmo em meu estado, pude sentir o poder que irradiava dele. Não um poder alienígena, mas humano. Nasci do da dor e do desespero. Ele olhou para o Will e rapidamente o dispensou. Seu olhar, então, recaiu sobre mim. Uma gama de emoções cruzou-lhe o rosto. Tentei dizer alguma coisa, mas meu corpo fez um movimento inconsciente para se aproximar dele. E o Onix que revestia as algemas entrou novamente em contato com a minha pele. Encolhida no chão da jaula, minha boca se abriu num grito silencioso. Demon se lançou à frente, não tão rápido quanto normalmente faria. Assim que suas mãos se fecharam em volta das barras, ele recuou com a subiu. O que é isso? Seus olhos baixaram para as mãos e, em seguida, voltaram a se fixar em mim. Fude ver a dor refletida neles. Onix misturado com rubi e hematita, respondeu Will. Uma bela combinação que não reage muito bem com duxen e híbridos. Meu vizinho se virou para o médico. Vou te matar. Não? Acho que não. Ele, porém, havia se afastado, mostrando que não estava tão confiante assim em seus próprios planos. A Onix cobrindo todas as entradas do prédio, de modo que sei que você não pode acessar seus poderes nem usar a luz. Além disso, estou com as chaves da jaula e das algemas. e só eu consigo tocá-las. Dreamon soltou um rosnado baixo no fundo da garganta. Talvez não agora, mas irei te matar. Pode ter certeza. E você pode ter certeza de que estarei pronto para quando esse dia chegar. O médico olhou de relance para mim e arqueou a sobrancelha. Ela está aí dentro já faz um tempinho. Acho que você entende o que isso significa. Podemos então continuar? Ignorando, Dreamon se aproximou pelo outro lado da jaula e se ajoelhou. Virei a cabeça para ele e seus olhos prescrutaram cada centímetro de mim com profunda intensidade. Vou te tirar daí, gatinha. Juro. Por mais doce que seja essa declaração, a única maneira de tirá-la daí é fazendo o que eu digo. E só tem um lance. Olhou para o próprio relógio Rolex. Cerca de 30 minutos antes que a próxima equipe de oficiais apareça aí. Por mais que eu esteja totalmente disposto a deixá-los saírem daqui, eles não estarão. Dreamon ergueu a cabeça, o maxilar tremendo. O que você quer? Que você me transforme. Ele olhou para o médico por um momento e então soltou uma risada sombria. Tá louco? Will estreitou os olhos. Não preciso explicar tudo, tim-tim por tim-tim. Ela sabe. Kate pode te contar depois. Quero que você me transforme. Estendeu a mão acima da jaula e fechou os dedos em volta das correntes. Quero me tornar o que ela é. Não posso simplesmente franzir o nariz e fazer com que isso aconteça. Sei como funciona. Ele soltou uma risadinha sarcástica. Eu preciso estar machucado. Tudo o que você tem que fazer é me curar. Pode deixar o resto comigo. Dreamon fez que não. Que resta? Mais uma vez, Will olhou para mim e sorriu. Kate pode te contar depois. Que tal você me contar agora? Rebateu meu vizinho. Acho que não. Ele deu um puxão nas correntes e eu achei que fosse morrer. Meu grito não foi mais que um gemido fraco. Mas Demon se levantou de imediato. Para com isso, rugiu ele. Solta essas correntes. Mas você ainda nem escutou a minha proposta. Will suspendeu a corrente mais um pouco e me vi mergulhada em outra onda de dor. Desmaiei por alguns segundos e ao altar a mim. Demon estava diante da jaula, os olhos arregalados e frenéticos. Solta as correntes. Repetiu. Por favor. Meu coração se partiu. Demon jamais implorava. Will soltou as correntes e eu me encolhi no chão da jaula. Continuava sentindo dor mas nada semelhante ao que tinha sido segundos antes. Assim está melhor. O médico se aproximou da jaula em que eu estivero amor. A proposta é a seguinte. Você me transforma e eu te dou a chave da jaula. Mas não sou estúpido, Demon. Não? Meu vizinho soltou uma risadinha. Os lábios do homem se retorceram na careta. Preciso me certificar de que você não vem atrás de mim quando eu for embora. O que sei que irá fazer assim que tirá-la daí. Será que eu sou tão previsível? Ele sorriu de maneira presunçosa e adotou aquela postura arrogante pela qual era tão famosa. mas eu sabia que estava tenso feito uma corda. Acho que preciso mudar meus hábitos. Will soltou um suspiro exasperado. Quando eu for embora você não irá me seguir. Temos menos de 20 minutos para fazer isso e depois você terá apenas 30. Mais ou menos. Para ir até o endereço que dei para Kate. Grimond lançou um rápido olhar de relance para mim. O que é isso? Uma casa ou tesouro? Adoro essa brincadeira. Sempre bancando espertinho, pensei. Mesmo nas piores situações. Acho que só isso já era o bastante para que eu amasse. Talvez. O médico se aproximou dele lentamente e tirou uma arma de trás das costas. Meu vizinho simplesmente arqueou uma sobrancelha, mas meu coração pareceu pular uma batida. Assim que você a libertar da jaula, terá que fazer uma escolha. Pode vir atrás de mim ou pode ir atrás daquilo que sempre quis. O que? Uma tatuagem da sua cara no meu traseiro? Will corou de raiva. Seu irmão. Toda arrogância do Demon desapareceu de imediato. Recuou um passo. O que? Paguei um bom dinheiro para deixá-lo numa posição em que ele possa escapar. Além disso, duvido que eles decidam procurar por ele. Sorriu com frieza. Dawson já provou que não tem muita utilidade, mas você, por outro lado, é mais forte. Você se sairá bem em todos os aspectos em que ele fracassou. Molhei os lábios ressecados. Fracassou? Como assim? Demon virou a cabeça para mim e estreitou os olhos ao escutar minha voz. Porém, Will prosseguiu. Há anos, eles o vêm forçando a transformar humanos. Não tem dado certo. Dawson não é tão forte quanto você, Demon. Você é diferente. Demon inspirou fundo. Will estava lhe oferecendo tudo o que ele queria, o irmão. Ele jamais recusaria a oferta. Lutou para não deixar transparecer nenhuma emoção. O médico talvez até acreditasse naquela cara de paisagem, mas pude perceber o leve tremor do maxilar, o modo como os olhos cintilaram e a boca se apertou numa linha fina. Demon estava dividido entre animação e a certeza de que estaria criando alguém que, em última instância, poderia vir a destruir todos que amava. Alguém que estaria ligado a ele e a mim irreversivelmente. Se aceitasse curar o médico, suas vidas ficariam conectadas para sempre. Eu preferiria caçar-lhe e quebrar cada osso do seu corpo, disse ele por fim, arrancar sua pele pedacinho por pedacinho e o obrigar a comê-la pelo que fez com a Kate. Mas meu irmão é mais importante do que qualquer vingança. Visivelmente abalado por aquelas palavras, Will empalideceu. Boa decisão. Você sabe que precisa estar ferido para que isso funcione. O médico assentiu e apontou a arma para a própria perna. Sei. Demon pareceu desapontado. Estava rezando para ter a chance de provocar o ferimento. É, bem, acho que não. O que aconteceu a seguir foi verdadeiramente macabro. Parte de mim desejava desviar os olhos ao siderador, mas não fiz nenhuma das duas coisas. Observei o namorado da minha mãe afastar o braço e, após um minuto, atirar na própria perna. O sujeito não produziu nenhum ruído. Havia algo de errado com essa cena, além do óbvio, é claro, mas então Demon pôs a mão sobre o braço do médico. O Onyx não bloqueou seus poderes de cura. Meu vizinho poderia ter deixado o cara sangrar até morrer, mas ele jamais conseguiria transpor o Onyx para me tirar dali. Desmaiei de novo, incapaz de continuar lutando contra a dor. Ao recobrar a consciência, vi o Ilda estrancando a jaula. Ele se aproximou de mim, inteiro e saudável, e soltou as correntes. As algemas escorregaram dos meus pulsos e quase comecei a chorar só por isso. Os olhos do médico encontraram os meus. Sugiro que não conte nada à sua mãe. Isso poderia matá-la. Sorriu, tendo conseguido o que queria. Comporte-se, Kate. Dizendo isso, saiu de dentro da jaula e em seguida da sala. Eu não sabia quanto tempo ainda tínhamos. Dez minutos no máximo. Tentei me sentar, mas meus braços não obedeceram. Demon. Estou aqui. E estava. Ele entrou com cuidado na jaula e me ajudou a sair. Você está comigo, gatinha. Acabou. Pude sentir o calor da cura nas mãos dele, alimentando o pouco de energia que ainda me sobrava. Quando finalmente me soltou do lado de fora da jaula e eu conseguia ficar em pé sozinha, afastei suas mãos com toda a delicadeza do mundo. Sabia que, após curar o eu, ele não estava mais no auge das forças. Havia oficiais a caminho e o tempo para resgatar Dawson era limitado. Eu estou bem, murmurei, quase sem voz. Com um som gutural no fundo da garganta, Demon envolveu meu rosto e pressionou os lábios contra os meus. Fechei os olhos e me perdi naquele contato. Quando ele se afastou, estávamos ambos ofegantes. O que você fez? Perguntei, me encolhendo ao escutar minha própria voz. Ele apoiou a testa contra a minha e pude sentir seu meio sorriso nos lábios. Para que a mutação funcione, ambas as partes precisam desejar, gatinha. Lembro que o Matthew disse, não me empenhei tanto assim, se entende o que eu digo. Além disso, ele tinha que estar morrendo ou próximo disso. Provavelmente não vai funcionar, pelo menos, não do jeito que ele imagina. Apesar de tudo, aquilo me fez rir. O som soou arranhado. Você é um verdadeiro gênio do mal. Pode apostar, retrocou, correndo os olhos por meu rosto, os dedos se entrelaçando aos meus. Tem certeza de que está bem? Sua voz? Tô, murmuri. Vou ficar bem. Ele me beijou de novo, um beijo doce e profundo, que apagou a maior parte do tempo passado ali, ainda que eu tivesse certeza de que as lembranças perdurariam por muito tempo. pipocando inesperadamente como acontece com a maioria das coisas sombrias. Mas, por um momento, foi como se não estivéssemos naquele lugar terrível, com um gigantesco relógio tic-taqueando acima das nossas cabeças, e eu estivesse segura nos braços dele, protegida, amada. Estávamos juntos, duas metades do mesmo átomo reunidas para formar algo infinitamente mais forte. Demon suspirou contra minha boca, e então, seus lábios se encurvaram num sorriso de verdade. Agora vamos buscar meu irmão. Capítulo 36 Como eu havia perdido as botas e o casaco, Demon tirou o próprio suéter e o enfiou pela minha cabeça, ficando somente de jeans e uma fina camiseta de algodão. Não podíamos fazer nada em relação aos sapatos. Sem problemas, eu sobreviveria. A sensação de pé gelados era quase agradável se comparada à dor que eu sentira até pouco antes. Sem tempo a perder, ele me pegou no colo e saiu correndo do armazém. Uma vez do lado de fora, e não mais afetado pelo poder do Onix, senti o vento açoitar meu rosto enquanto ele lançava a mão da sua supervelocidade. Em questão de segundos, eu estava sentada no banco do carona do carro dele, com Demon tentando prender o meu cinto. Deixa que eu faço isso, murmurei, forçando os meus dedos a tocarem o metal. Ele hesitou ao ver minhas mãos tremerem, mas então assentiu-lhe, num piscar de olhos, estava atrás do volante, girando a chave. Pronta? Consegui fechar o cinto e me recostei no assento, ofegante. O Onix fizera mais do que simplesmente bloquear a fonte. Sentia como se tivesse escalado o Everest com a mochila de 50 quilos pendurada nas costas. Não conseguia entender como o Demon podia ainda estar funcionando em força total, principalmente depois do trabalho de cura feito em Will, mesmo que sem grandes empenhos. Você devia me deixar aqui, deu-me conta subitamente. Você pode ser... mais rápido se eu não estiver junto. Demon ergueu as sobrancelhas ao mesmo tempo que o carro contornava uma série de caçambas de lixo. Não vou te deixar sozinha. Eu sabia o quanto era importante ele chegar ao tal interesse. Resgatar o Dawson. Vou ficar bem. Posso ficar no carro e... Você pode fazer aquele seu negócio de supervelocidade. Ele negou com um sacudir de cabeça. De jeito nenhum. Temos tempo. Mas... Não adianta discutir, gatinha. Retrocou, tirando o carro do estacionamento. Não vou te deixar sozinha. Nem por um segundo, entendeu? Temos tempo. Com uma das mãos, afastou uma mecha dos cabelos escuros da testa. O maxilar ligeiramente trincado. Quando recebi a mensagem sobre a sua mãe e você não atendeu minha ligação, achei que talvez já estivesse no hospital, em Winchester. Assim sendo, liguei para lá e descobri que ela não tinha dado entrada. Fui tomada por uma onda de alívio. Minha mãe estava bem. Demon sacudiu a cabeça de novo. Pensei no pior. Achei que eles tivessem te capturado. Estava pronto para revirar essa maldita cidade do avesso quando recebi a mensagem do Will. Portanto, não. Não vou te deixar sair da minha vista. Meu peito apertou. Enquanto eu estava em pânico dentro daquela jaula, não parara para pensar que o Demon podia estar ciente do que estava acontecendo. Vi agora que aquelas horas deveriam ter sido um verdadeiro inferno para ele. Uma vívida lembrança dos dias após a suposta morte do Dawson. Meu coração chorou por ele. Estou bem, murmurei. Ele me lançou um olhar de esguelho enquanto prosseguíamos a toda pela estrada rumo ao leste. Seria um milagre se conseguimos fazer o trajeto sem sermos parados pelo excesso de velocidade. Tem certeza? Em vez de responder, assenti com um menear de cabeça. Tinha a impressão de que escutar meu sopro de voz não lhe faria muito bem. Onyx, comentou ele, apertando o volante. Fazia anos que eu não vi essa pedra. Você sabia o que ela faz com a gente? Falando baixinho, minha voz não soava tão arranhada. Durante o período de assimilação, eu a vi sendo usada naqueles que criavam problemas, mas era muito jovem na época. Devia tê-lo reconhecido quando nos deparamos com ela da primeira vez, mas nunca a vir usada revestindo barras e correntes e não sabia que ela te afetaria da mesma forma. Ela... Minha voz falhou. Inspirei fundo. Jamais senti uma dor tão terrível. Imaginei que fosse como passar por uma cesariana sem anestesia. Como se as células mutantes sobre minha pele estivessem tentando se libertar, batendo umas contra as outras. Como se rasgada ao meio, de dentro para fora. Pelo menos, foi assim que eu me sentira. Só de imaginar outra pessoa sofrendo a mesma dor, meu estômago revirou. Era assim que eles controlavam os Luxem. Os que criavam problemas? Isso era uma tortura desumana. Não era preciso muita imaginação para deduzir que estivessem usando exatamente esse meio para controlar o Dawson e o amigo do Blake. E pensar que o Dawson estava com eles há mais de um ano e o Chris há sei lá quanto tempo? Horas. Eu tinha passado apenas algumas horas naquela jaula com o Onyx, um tempo que ficaria gravado em minha memória até meu último suspiro. Mas tinha sido somente algumas horas, enquanto outros passavam por isso durante anos. Nesse pouco tempo em que eu ficara presa lá, minha alma havia escurecido, endurecido. Houveram momentos em que eu teria feito qualquer coisa para acabar com aquilo. Sabendo disso, não conseguia sequer imaginar as consequências para os outros, para o Dawson. Eu estava profundamente ansiosa. jamais poderia suportar ver o Demon numa situação daquelas, enjaulado e acometido por uma dor indescritível, sem perspectiva de fim. O sentimento de impotência que acabaria por ser instalado no fundo de sua alma, o sofrimento que transformaria numa pessoa diferente. Não poderia viver com isso. Cat? O tom dele transbordava preocupação. As horas passadas naquele lugar e o conhecimento adquirido enquanto estava lá tinha me mudado. Não. Eu já estava mudando antes disso. Deixando de ser uma pessoa que odiava confrontos para me tornar alguém ansiosa por treinar e conquistar o poder de lutar e de matar. Mentir para aqueles que eu amava tinha se tornado minha segunda natureza, quando antes eu era alguém quase sempre honesta. Tinha feito isso para protegê-los, é claro. Mas uma mentira era sempre uma mentira. Era uma pessoa mais corajosa agora, mais ousada. Parte de mim havia mudado para melhor. Sabia, sem sombra de dúvida, que mataria-se a menor hesitação para proteger o Demon e todos que amava. A velha Kate jamais conseguiria sequer imaginar uma coisa dessas. Tinha-me tornado alguém que via vida em tons de cinza. Alguém com uma moral ambígua. Precisava que ele soubesse disso. Blake e eu não somos muito diferentes. O quê? Demon me lançou um olhar penetrante. Você não é nada parecida com aquele filho da... Sou sim. Virei para ele. Ele fez tudo para proteger o Chris. Traiu pessoas. Mentiu. Matou. E eu entendo isso agora. Sei que não torna certo o que ele fez, mas posso entender. Eu faria qualquer coisa para te proteger. Ele me fitou como se subitamente entendesse o que eu estava deixando de dizer. Não sabia o certo se o que eu havia me tornado era a versão melhor de mim ou não. Assim como também não tinha certeza se isso mudaria a forma como Demon me via, mas ele precisava saber. Ele estendeu uma das mãos e entrelaçou os dedos nos meus. Permaneceu concentrado na estrada escura enquanto pressionava nossas mãos sobre a coxa e as mantinha lá. Mesmo assim, você não é nada parecida com ele, porque no final sei que você jamais machucaria o inocente. Você tomaria a decisão certa. Não tinha tanta certeza, mas a fé dele em mim me deixou com lágrimas nos olhos. Pisquei para contê-las e apertei sua mão. Gaimon podia não ter dito em voz alta, mas eu sabia que ele não tomaria a decisão certa se alguém que amasse estivesse em perigo. Ele não tinha tomado a decisão certa ao sermos confrontados pelos dois oficiais do DOD no armazém. E quanto ao Will, o que você acha que vai acontecer com ele? Gaimon rosnou. Deus do céu, eu adoraria caçá-lo, mas eis o acordo. Na pior das hipóteses, ele vai ficar puto quando perceber que a mutação não funcionou e virar atrás da gente. Se isso acontecer, darei um jeito nele. Arqueei as sobrancelhas. A pior das hipóteses para mim era ele vir atrás da gente da maneira que fosse, normal, transformado ou sei lá, e ousar chegar perto da minha mãe de novo. Mas você acha que a mutação não vai funcionar? Não, se o Matthew estiver certo, quero dizer. Eu desejei curá-lo para poder te tirar de lá, mas não foi um desejo real e profundo. Além disso, Will até acertou uma artéria, mas não estava morrendo. Olhou para mim. Sei o que você está pensando, que se tiver funcionado, nós dois estaremos ligados a ele. Curar o Will sem saber ao certo o que aconteceria tinha sido um sacrifício e um tremendo risco para o Demon. Exato, admiti. Não há muito que possamos fazer agora a não ser esperar e ver. Obrigada. Pigarrei para limpar a garganta, mas não adiantou. Obrigada por ter me tirado de lá. Ele não respondeu, mas seus dedos apertaram os meus ligeiramente, ajudando-me a permanecer conectada com a realidade. Contei-lhe sobre o de Dallus e, como já esperava, ele jamais ouvir esse nome. O pouco que conversamos a caminho do tal endereço enfraqueceu ainda mais a minha voz. E sempre que minhas palavras terminavam com o som arranhado, Demon se encolhia. Apoiei a cabeça no encosto e forsei meus olhos a continuarem abertos. Você está bem? Perguntou ele mais uma vez, ao nos aproximarmos da Rua Esperança. Sorri, embora sem muita confiança. Estou. Não se preocupe comigo. Tudo... Tudo está prestes a mudar. Demon parou o carro atrás do prédio, desvencilhou a mão da minha e desligou o motor. Em seguida, inspirou o fundo e lançou um olhar rápido para o relógio do painel. Tínhamos cinco minutos. Cinco minutos para tirar o Dallson de lá. Isso partindo do princípio que o Will tinha falado a verdade. Cinco minutos não era tempo o suficiente para que pudéssemos nos preparar, nem de perto. Soltei o cinto, ignorando a exaustão que me afetava até os ossos. Vamos lá. Demon piscou. Você não precisa vir comigo. Sei que está cansada. De forma alguma, eu iria deixá-la encarar isso sozinho. Nenhum dos dois tinha ideia do que nos aguardava lá dentro, nem do estado em que encontraríamos o Dallson. Abri a porta, encolhendo-me ao sentir como se estivesse pisando em uma cama de pregos. Em um segundo, Demon estava ao meu lado. Ele me deu a mão e olhou no fundo dos meus olhos. Obrigado. Sorri, mesmo sentindo minhas entranhas revirarem. Enquanto caminhávamos até a porta da frente, entoei mentalmente uma pequena oração para quem quer que estivesse escutando. Por favor, não deixe isso terminar mal. Por favor, não deixe isso terminar mal. Era assustador saber que aquilo poderia dar errado em tantas formas diferentes. Demon estendeu a mão para a maçaneta das portas duplas de vidro e, para nossa surpresa, encontrou-a destrancada. A desconfiança se fez imediatamente presente. Fácil demais, mas já tínhamos vindo até aqui. Ao erguer os olhos, vi um pedaço circular de Onyx encrustado no tijolo. Uma vez lá dentro, não teríamos acesso aos poderes, exceto da cura. Se isso fosse uma armadilha, estaríamos ferrados. Entramos. Uma luzinha verde piscava no sistema de alarme à direita, o que significava que ele não fora ligado. Quanto dinheiro Will teria investido para conseguir tal coisa? Os guardas no armazém vão e todas as pessoas que ele tivera que subornar só para deixar o prédio destrancado. Dinheiro não seria um problema para ele. Diabos, o cara tinha dedurado a própria sobrinha. O saguão parecia como o de qualquer outro prédio comercial. Uma mesa de recepção em meia-lua, plantas falsas e piso barato de lajotas. A porta que conduzia a uma escada tinha sido deixada convenientemente aberta. Olhei de relance para ele e apertei sua mão. Jamais o vira tão pálido. O rosto com uma expressão tão dura que parecia feito de mármore. De certa forma, seu destino o aguardava lá em cima, seu futuro. Gimon impertigou os ombros e seguiu para a porta. Subimos a escada o mais rápido possível. Ao alcançarmos o topo, minhas pernas tremiam de exaustão. Porém, o medo e a empolgação me proporcionaram uma descarga de adrenalina. Encontramos uma porta fechada. Acima dela, outro emblema de Onix. Melhor confirmação impossível. Gimon soltou minha mão e, com o braço tremendo ligeiramente, fechou os dedos em volta da maçaneta. Observei-o abrir a porta com a respiração presa na garganta. Imagens do encontro iminente povoaram minha imaginação. Será que haveria lágrimas e gritos de felicidade? Será que o Dawson reconheceria o irmão? Ou será que haveria uma armadilha no seu espera? O aposento estava escuro, iluminado apenas pela luz da lua que incidia através de uma única janela. Distingui duas cadeiras dobráveis encostadas numa das paredes, uma televisão no canto e uma jaula dessas usadas em canis bem no meio, equipada com o mesmo tipo de algemas que havia na minha. Gimon entrou devagar, as mãos pendendo ao lado do corpo. Ondas de calor irradiaram dele ao mesmo tempo que a coluna enrijecia. A jaula... A jaula estava vazia. Parte de mim se recusou a processar o que isso poderia significar. Não podia deixar esse pensamento fincar raízes. Meu estômago apertou-lhe. Um bolo de lágrimas ficou preso em minha garganta já machucada. Gimon... Grunhi. Ele ficou parado diante da jaula por alguns instantes e então se ajoelhou e pressionou uma das mãos na testa. Um estremecimento sacudiu seu corpo. Corri para o lado dele e pusei a mão em suas costas rígidas. Os músculos se contraíram sob a minha palma. Ele... Ele mentiu para mim. Disse ele numa voz entrecortada. Ele mentiu para a gente. Chegar tão perto a segundos de rever o irmão era de cortar o coração. O tipo de decepção irreparável. Não havia nada que eu pudesse dizer. Nenhuma palavra o ajudaria a aliviar a dor. O vazio que me rasgava por dentro não era nada em comparação com o que eu sabia que ele estava sentindo. Engolindo um soluço ajoelhei atrás dele e apoiei o rosto em suas costas. Será que o Dawson algum dia estiver ali? Pelo que amor tinha dito havia uma boa chance de que ele estivesse sendo mantido no armazém. De qualquer forma se ele tivesse estado ali em algum momento já não estava mais. Dawson desaparecera novamente. Demons se levantou num pulo. Desprevenida a quase cair. Mas ele se virou. Me pegou antes que eu batesse no chão e me colocou de pé. Meu coração falhou algumas batidas e em seguida acelerou. Demons. Desculpa. A voz dele soou rouca. Precisamos... Precisamos sair daqui. Assentei e recuei um passo. Eu... Eu sinto muito. Ele pressionou os lábios numa linha fina. Não é culpa sua. Você não teve nada a ver com isso. Ele nos enganou. Will mentiu para a gente. Honestamente, tudo o que eu queria fazer era sentar e chorar. Aquilo era tão errado. Damon me deu a mão e voltamos para o carro. Entrei e prendi o cinto, sentindo os dedos dormentes e o coração pesado. Saímos dali e pegamos a estrada em silêncio. Alguns quilômetros depois, dois Ford Expeditions passaram em alta velocidade pela gente. Virei no assento, esperando que os veículos dessem um cavalinho de pau e viessem ao nosso encalço, mas eles simplesmente prosseguiram. Virei-me de volta e olhei de relance para o Damon. O maxilar dele parecia ter sido talhado em gelo. Os olhos brilhavam como diamantes desde que havíamos saído do prédio comercial. Eu queria dizer alguma coisa, mas não havia palavras que pudessem aliviar a dor dessa nova perda. Ele havia perdido o irmão novamente. A injustiça dessa situação me corroía por dentro. Estendi a mão e a pousei no braço dele. Vimon olhou para mim rapidamente, mas não disse nada. Recostando-me de volta no banco, fiquei observando o cenário das sombras borradas pelo qual passávamos. Mantive, porém, a mão no braço dele, na esperança de que lhe trouxesse algum conforto, tal como ele proporcionara mais cedo. Quando finalmente alcançamos a rodovia principal que levava ao nosso bairro, eu mal conseguia manter os olhos abertos. Já passava da meia-noite. A única coisa boa era que minha mãe estava no trabalho e não imaginando onde diabos eu havia me metido o dia inteiro. Ela provavelmente havia me enviado várias mensagens e não ia ficar nem um pouco feliz quando eu lhe respondesse com alguma desculpa esfarrapada. Eu e minha mãe teríamos que conversar, não agora, mas em pouco tempo. paramos diante da entrada da garagem do Demon. O jet da Dee estava lá, ao lado do carro do Metal. Você ligou para eles? Contou a eles o que aconteceu comigo? Ele inspirou fundo e só então percebi que fizeram a viagem inteira sem respirar. Eles queriam me ajudar a te encontrar, mas pedi que ficassem aqui para o caso... para o caso de as coisas terminarem mal. Muito esperto. Pelo menos a Dee não tinha criado esperanças só para vê-las darem lugar a um profundo desespero, tal como acontecera com o Demon. Se a mutação não der certo, vou atrás do Will, disse ele, e irei matá-lo. E eu ia ajudar, mas antes que pudesse replicar, ele se debruçou por cima do freio de mão e me beijou. O contato suave não combinava nem um pouco com o que ele acabara de dizer. Letal e doce, isso era o que o Demon era. Duas almas totalmente diferentes vivendo no mesmo corpo, fundidas uma a outra. Ele se afastou e estremeceu. Não posso... Não posso encarar a Dee agora. Mas ela vai ficar preocupada. Eu mando uma mensagem assim que você estiver acomodada. Tudo bem, você pode ficar comigo. Sempre tive vontade de acrescentar. Um sorrisinho matreiro se desenhou em seus lábios. prometo que vou embora antes da sua mãe chegar. Boa ideia. Ele o impediu para esperar enquanto saltava e dava a volta no carro, andando de maneira mais lenta do que o normal. A noite tinha sido desgastante. Ao chegar ao meu lado, abriu a porta e estendeu a mão para mim. O que você está fazendo? Ele arqueou a sobrancelha. Você está sem sapatos esse tempo todo. Chega de andar. senti vontade de contestar. Mas o instinto me disse para não forçar a barra. Ele precisava disso. Precisava cuidar de alguém no momento. Assim sendo, assenti e cheguei até a beira do banco. A porta da casa dele se abriu com tanta força que bateu na parede. O som foi semelhante a um tiro. Congelei. Mas ele simplesmente se virou com os punhos cerrados. Preparado para encarar o que quer que fosse e esperando o pior. Jay saiu correndo, o cabelo preto ondulado balançando as suas costas. Mesmo de onde estava, pude ver as lágrimas que escorriam por suas bochechas lívidas e os olhos inchados. Ela, porém, estava rindo, balbuciando um monte de bobagens, mas rindo. Saltei do carro, me encolhendo ao sentir o contato com o chão gelado. Jimon deu um passo à frente ao mesmo tempo que a porta começava a fechar. Para então ser impedida, uma figura alta e magra surgiu na soleira, oscilando feito um junco. A figura saiu para a varanda e Jimon tropeçou. Oh céus, ele nunca tropeçava. A ficha demorou a cair. Pisquei, morrendo de medo de acreditar no que estava vendo. Era tudo muito surreal. Talvez eu tivesse pego no sono no caminho de volta e estivesse sonhando com algo perfeito demais. Porque sob o brilho da luz da varanda estava um garoto de cabelos escuros que pendiam em mechas desordenadas em torno das maçãs do rosto proeminentes. Ele tinha lábios grossos e expressivos e olhos um tanto empassados, porém com o mesmo tom impressionante de verde. Uma réplica exata do Jimon. Embora magro e pálido, era como ver meu vizinho em dois lugares ao mesmo tempo. Dawson, murmurou ele. Dizendo isso, partiu feito um tufão, os pés vencendo em instantes o solo congelado e os degraus da varanda. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, observei Jimon abrir os braços, corpo largo bloqueando do irmão. De alguma forma, de alguma maneira, Dawson estava em casa. Jimon envolveu o irmão em um abraço, porém Dawson, ele continuou parado onde estava, os braços pendendo ao lado do corpo, o rosto tão lindo quanto o do gêmeo, porém dolorosamente vazio. Dawson, a insegurança na voz do Jimon ao se afastar fez minhas entranhas se retorcerem em diminutos e ardentes nois que pareceram subir e formar um bolo em minha garganta, me impedindo de respirar. Enquanto os dois irmãos se fitavam, com o vento varrendo os flocos de neve soltos e os levantando em espirais em direção ao céu noturno, lembrei de algo que o Jimon tinha dito. Ele estava certo. Naquele momento, tudo mudou, para melhor e para pior. Tchau. 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 Tchau.